Olá, bem-vindo, bem-vinda. Se procuras uma vida cheia de glamour, uma vida muito tranquila, muito flat, sem grandes altos e baixos, uma vida em que adivinhas de um dia para o outro aquilo que vai acontecer, porque é uma vida cheia de hábitos e de rotinas, então este vídeo não é para ti. Podes passar à frente, podes fazer outra coisa qualquer, porque acho que não vou dizer nada que tu vais gostar muito de ouvir. Se, por outro lado, procuras uma vida com significado, uma vida cheia de adrenalina, uma vida que às vezes te traz desafios que tu achas que são maiores do que tu, que achas que vão ser muito difíceis de ultrapassar, então fica por aí, porque acho que tenho algumas coisas interessantes para te contar. Pois é, isto de ser empreendedor de vida, empreendedor na nossa vida, isto de nos responsabilizarmos pela nossa vida, que tínhamos nós, como eu já tenho dito em outros vídeos, tínhamos nós um negócio, tínhamos nós um projeto nosso ou não, traz imensos desafios. E por isso é que eu dizia que quem procura uma vida muito tranquila, muito flat, não tem aqui nada que lhe interesse muito ouvir. Ser empreendedor, ter uma atitude empreendedora na nossa vida, responsabilizar-nos pela nossa vida, pelos desafios que a vida nos traz, traz muitas vezes dores associadas, traz desafios associados que por vezes nós pensamos que são demasiado grandes e que não vamos conseguir ultrapassá-los e a ideia de desistir aparece muitas vezes. E isto é válido para um negócio e como é válido para uma mudança que queremos fazer na nossa vida. Seja aquilo que for que nós tomamos responsabilidade e que de alguma forma está a ser muito difícil, as dores associadas levam-nos muitas vezes a repensar se vamos ser capazes de ultrapassar. Ser empreendedor de vida é isto, o querer uma vida com significado, com propósito, traz todos estes desafios. E hoje venho falar aqui sobre alguns, sobre alguns que eu passei, sobre alguns que eu continuo a passar, sobre alguns que vão e vêm e que quando nós os conseguimos ultrapassar deixamos de lhe dar um significado tão forte como lhe damos quando estamos a passar por eles. Eu aqui começaria por pelo desafio de nós aprendermos a dizer que não. Quando nós tomamos uma atitude de responsabilizarmos por alguma mudança na nossa vida, é essencial que aprendamos a dizer que não. Nós somos seres sociais, somos formatados, educados para agradar ao outro, temos muita tendência para dizer que sim e o dizer que não é uma aprendizagem que se vai fazendo e que vai sempre doer um pouco, variando, obviamente, o quão contrário é ou não à nossa vontade ter que o dizer. E, por exemplo, quando levamos uma vida de empreendedores, quando temos um negócio, um projeto próprio, é muito fácil termos a tentação de dizer que sim a todas as oportunidades que nos vão surgindo. Eu digo isto porque, para mim, ainda hoje, às vezes é difícil dizer que não a algumas propostas que chegam até mim. Quando estamos perante um desafio, quando estamos perante uma proposta que nos faz logo surgir ideias, que nos colocam um sorriso no rosto, convém parar um bocadinho, respirar um bocadinho antes de dizer, antes de avançar para o sim. Porque depois é muito mais desafiante dar a volta à situação depois de ter dito um sim. Pararmos e pensarmos até que ponto, por muita vontade, por muita boa vontade que tínhamos de fazer parte de algo que nos é proposto, até que ponto é que isto não vai ser prejudicial, até que ponto é que isto não nos vai trazer desequilíbrio para a nossa vida, seja profissional, seja pessoal. Até que ponto, isso não vai ser mais uma preocupação, mais um ocupar de tempo que já nos é tão limitado para as mil e uma coisas que nós temos que fazer quando temos, por exemplo, um projeto pessoal e em que tudo passa por nós. Esta é a primeira dor que eu te trago hoje. Para para pensar sempre que, se é proposto alguma coisa que tu instintivamente respondes que sim. Para para pensar para que depois isto não se torne num desafio, num problema e encaixa que dizeres que não a alguém é muitas vezes estares a dizer que sim a ti e dizer que sim à progressão que tu queres ver na tua vida. Dizer que não hoje não quer dizer que amanhã essa mesma oportunidade não apareça senão lhe possas dizer que sim. Respeita aquilo que são as tuas prioridades e acredita que assim será muito mais fácil seres um empreendedor na tua vida. Se este vídeo fez sentido para ti, se acreditas que pode inspirar alguém a fazer também esta reflexão, partilha-o, faz um gosto, acompanha o meu canal de YouTube, as minhas redes sociais, em breve também o novo site. e já agora comenta comigo como é que és tu quando precisas dizer que não a alguém. Obrigada por estares desse lado e até já.